A ação do Roberto Jefferson nesse momento de atirar contra os policiais da Polícia Federal, que foram lá para cumprir ordens, a ordem de prendê-lo, porque ele estava em prisão domiciliar, ele descumpriu as regras da prisão domiciliar e foi decretado que ele deveria voltar a ser preso em regime fechado. Os policiais chegaram lá e foram recebidos a tiros pelo Roberto Jefferson. Braço direito de Jair Bolsonaro. Essa atitude dele, criminosa, violenta, nojenta, é a prova de como funciona o bolsonarismo, né? Eles cometem os crimes, se fazem de vítima, se dizem perseguidos e reagem contra aqueles que tentam agir dentro da lei. Isso vai se repetir bastante. É desse lado que você está? É do lado dessa gente que você está? Não é possível mais. Sai fora daí, irmão. Olha para o que o Roberto Jefferson acabou de fazer. Ele é Bolsonaro. O Bolsonaro é isso. Sai desse lado, irmão.